Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e a diquinha de hoje é esse brócolis cremoso com um molho maravilhoso, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante, então vamos a nossa diquinha, porque essa receita está maravilhosa, vamos lá? Então meus amores, a receita de hoje é um brócolis na frigideira com um molho, primeiramente aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, vamos derreter essa manteiga aqui derretemos, agora vamos colocar uma cebola média cortadinha em pedaços, em cubinhos, né? Vamos deixar dourar essa cebola, essa manteiga Já está bem douradinha, agora aqui eu tenho um peito de frango cortadinho em cubinhos, olha vamos colocar aqui para dourar, vamos colocar uma pitadinha de sal, bem pouquinha, um pouquinho de pimenta também, bem pouquinho, vamos dourar esses dois ingredientes, tá bom? Aqui eu tenho um brócolis meus amores, já lavei, higienizei bem, olha, cortei tudo assim e agora a gente vai colocar sobre o nosso pedaço de frango lá que a gente cortou em cubinho, tá? Gente, fica uma refeição maravilhosa, então vamos ali Então meus amores, ó, ele já está bem fritinho, bem Vamos colocar um dentinho de alho, agora vamos colocar o nosso brócolis que eu já mostrei para vocês, que já está higienizado, limpinho, cortadinho Vamos colocar sal Sal é a gosto Pimenta Vamos colocar creme de leite, eu vou colocar uma caixinha e a gente vai deixar cozinhar esses ingredientes aqui, olha gente, desse não é tudo de bom Agora eu vou deixar cozinhar Não vou colocar uma tampa, porque senão cria vapor Vou deixar ela cozinhar assim, normal Olha, e eu já volto, porque a gente tem que terminar com queijo parmesão, tá bom? Para ele criar um creme mesmo Então, até daqui a pouco, gente Olha a maravilha de almoço Ou um jantar Que você pode fazer Ele é muito leve Muito mesmo E a gente ajuda a nossa refeição do dia a dia Com algo diferente Então, até daqui a pouco Então, meus amores, voltei Olha aqui, ele já está cozinhando Junto com o creme de leite O brócolis, ele é bem rapidinho para cozinhar Eu vou colocar duas colheres de requeijão Para ele dar um sabor, porque eu irei pôr queijo, tá bom? Vamos misturar aqui Ó, então, meus amores, ó Já purou bem o nosso creme de leite O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar queijo parmesão ralado E a gente vai misturando devagar Até formar um creme, tá? Quando a gente já está pronto 20 minutos A gente fez uma super refeição Não precisa de complemento de mais nada Aqui tá perfeito E terminamos Então, eu vou mostrar para vocês agora no pratinho Deixar esfriar Olha aqui, que bacana E eu já volto Então, meus amores, já está um pouco frio Vou colocar aqui Para a gente servir, né? Olha, gente Que maravilha Que isso fica É dos deuses mesmo Uma super refeição Olha aí o queijo derretendo Se formou um creme Olha o brócolis Aqui mais uma diquinha Super dica, né, gente? Que vale super a pena fazer Então, vamos lá experimentar essa belezura Vamos lá? Então, meus amores Agora eu vou servir aqui E olha, gente Que isso está bom demais Olha A belezura De prato, meus amores Olha isso aqui Olha só A belezura desse prato Completo, gente Não precisamos de mais nada Para uma refeição Olha aqui O brócolis O frango E eu espero que vocês façam Que vocês vão super adorar Então, vamos lá Tirar a prova Gente Um sabor Que não dá nem de explicar De maravilhoso Olha aqui Essa super diquinha Então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele joinha E eu super recomendo vocês fazerem Porque vocês vão adorar Então Um beijo E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto